Não acabou, que espalharam por aí, que já terminou, que era o seu fim. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. É a vida das minhas, porque a história mudou. Não積utam, só terminou, se enganou quem pensou, que a história mudou. цовo após a honra mudou. Então, não terminou, se enganou quem pensou, já me pediu. Felicidade